A dona de casa já deve ter sentido que o preço do tomate e da batata, que estava nas alturas, deu uma recuada, né? Em Presidente Prudente, uma pesquisa de um centro universitário apontou queda de mais de 40%. Pois é, mas se de um lado alguns alimentos ficaram mais baratos, por outro o preparo está mais caro. O preço do botijão subiu bastante para o consumidor. Na prateleira, alívio nos preços. A batata, que na época da greve dos caminhoneiros disparou pela falta, agora pode ser encontrada a menos de R$ 2,00 o quilo. Queda de mais de 43%. Mais felizmente está entrando no eixo, parece. Eu cheguei a pagar batata R$ 5,99. Comprei porque eu tenho netos, meus netos são batateiros de carteirinha. A gente que é dona de casa usa bastante, né? E a batata é um prato principal para a família, né? O tomate também teve redução no valor que chegou a 47%, custando hoje nem R$ 3,00 o quilo. Está ótimo agora. Para um tomate que chegou a quase R$ 8,00 o quilo? Eu paguei quase R$ 8,00 no quilo. Agora já dá para levar ao normal. A redução acompanhou o valor da cesta básica em Presidente Prudente. Segundo o Índice de Preços Toledo, variação para menos de 0,80%, atualmente cotada em R$ 585,00. Seria uma excelente notícia essa retração nos preços não fosse o outro lado da balança que tem gerado o desequilíbrio no bolso do consumidor. O vilão dessa vez é o gás. Desde que a paralisação nas estradas interrompeu o fornecimento nas distribuidoras, o botijão, além de faltar na cozinha da dona de casa, ainda ficou mais caro. Na revenda do Alain, não teve jeito de segurar o preço, que subiu para R$ 68,00. R$ 3,00 a mais do que era antes. Já vem da distribuidora. Por conta da greve, por conta do aumento que teve da gasolina também, automaticamente tivemos que repassar. E tem mais. O fornecimento não foi restabelecido por completo. O que chegava para a gente de R$ 70,00, R$ 80,00, está vindo R$ 40,00, R$ 50,00, R$ 50,00, ainda está refazendo o estoque e não sabe como o mercado vai se comportar nos próximos meses. O pessoal está segurando um pouco o gás lá, parece, não sei o que está acontecendo. E quando você pede o gás, não vem aquela quantidade que você quer. Vem, eles cortam um pouco. Incertezas e encarecimento que incomodam os consumidores. Paguei mais barato, mês passado eu comprei mais barato. Agora subiu mais. Está caro, viu que está caro. Tá.